Meus irmãs, meus irmãs, o que é importante é nós escutarmos esta palavra de Jesus no dia de hoje, por uma razão muito simples, porque o mundo tem que ligar com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. O mundo tem se revestido da sua mentira, tem feito com o que Deus, tem desejado fazer com o que Deus, assim que faz. Temos vivido um pouco tempo de hipótesia de fé, e ainda rimos a nossa boca para refizermos cristãos. Nós dizemos que somos cristãos, nós temos destruído os outros muito bem de frente, falamos dos outros da forma que nós queremos. Nós dizemos que somos cristãos, nós temos fechados os olhos para os pobres, para os necessitados. Nós dizemos que somos cristãos, nós aceitamos a mentira, a compulsão, os desfios de morar, temos que crescem as coisas mais comuns que podem desistir. Nós nos dizemos cristãos e temos a falta de valor para os homólogos, as uniões legítimas. E mesmo assim nós temos dito, ai, porque os tempos mudaram, porque agora as coisas são diferentes. E o que eu tenho a dizer hoje, é que os tempos não mudaram, as coisas não são diferentes. É porque nós temos que ficar coragem, a ousadia de dizer que somos ruins, quando só temos concretas. Nós temos a ousadia de dizer que nós somos cristãos, quando nós temos testemunhado com a nossa vida, é que nós não somos e nem pertencemos a Cristo. É preciso que nós mudemos a nossa situação, é preciso que nós compreendamos que nós não podemos ser de pobre, mas da fé. Nós precisamos viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, segundo a sua palavra, e segundo os seus direcionamentos, e nada mais. Mesmo que as outras teorias pareçam ser mais modernas, nós queremos ser mais modernos, nós precisamos fechar os olhos para elas, porque elas não fazem parte da nossa vida. Mesmo que as outras teorias, mesmo que as outras teorias queiram nos levaram ao mundo, e socialmente, ou aparentemente, se formem melhor, nós precisamos obter a palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo nos ensina a verdade, tal qual ela é. E somente aquele que vive a palavra de Cristo, é que é sal no meio do mundo, é que salve a terra, é que dá sabor e liberdade a essa geração que nós vivemos. O mundo está cansado, o mundo está cansado de coisas mentiras, o mundo está cansado de ser enganado, o mundo está cansado de filosofias mentirosas, fracas, o mundo está cansado de teologias que não têm consistência nenhuma, o mundo está cansado de novidades que não levam a nenhum lugar novo, o mundo está cansado de ser enganado, mas precisamos da verdade, o mundo tem clamado pela verdade, o mundo tem clamado pelos limites, o mundo tem clamado pela divindade, e se vocês prestarem atenção, se torna um tipo de jornal nacional o simples fato de alguém desse contexto. Se torna um tipo de jornal nacional de fantástico, o simples fato de alguém achar uma cadeira que o cliente tem que desenvolver, quando isso tem que ser a coisa mais comum e mais natural que pudesse existir. Se torna notícia de fantástico, de jornais, coisas mais absurdas do mundo, porque nós achamos que essas coisas, de fato, são grandiosas e não são. Ser bom é função de todo homem e de toda mulher, a honestidade não é para cristãos, é para Deus, a bondade não é para cristãos, simplesmente, é para todas as pessoas. Mas nós cristãos precisamos ser mais do que homens, nós cristãos precisamos ser mais do que homens, nós cristãos precisamos ser mais do que qualquer outra pessoa, porque nós revestimos a nossa vida com a paz de Cristo. E cada vez que nós somos errados, é a paz de Cristo que nós colocamos em jogo, é o nome de Jesus que nós colocamos em jogo. Cada vez que nós somos mentirosos, é o nome de Cristo que nós enfocalhamos. Cada vez que nós destruímos, cada vez que nós destruímos, cada vez que nós destruímos o que nós percebimos, é o nome de Cristo que nós estamos fazendo. O que nós nos dizemos, cristãos. O que nós nos revestimos, deste homem que é tão forte, tão poderoso. Por isso que nós temos a dignidade, sejamos de fato luz deste mundo, que tem carecido tanto, o mínimo que seja de iluminação. Sejamos o sal dessa terra, que tem andado em soças, em sabor. Os jovens não têm mais gana, desejo pela vida, porque nós deixamos de saudar essa terra. Porque nós deixamos de mostrar o que era certo. Nós deixamos de fazer com que eles se sentissem impedidos a querer algo mais. Nós fizemos com que, através dos nossos erros, eles perdessem a esperança. Nós precisamos dar o medo da terra ao mundo, saber que o mundo precisa dele. Nós precisamos ameaçar as nossas mangas e fazer com que a obra de Deus seja realizada no meio de nós. Nós precisamos nos revestir de Cristo na realidade, não só de nome, e fazer com que a palavra de Cristo seja divulgada. Nós precisamos tomar a importância daquilo que é de Deus e dar a Deus o que é de Deus. Desde todo mundo, em qualquer mundo. Mas nós precisamos da graça do Deus e do amor de Deus manifestar na vida dos irmãos. Por isso eu digo hoje, seja um salvo da terra. Seja um salvo da terra. Salvo, vencedor ao mundo que você vive. Seja um rompismo parecido muito perigoso. Ilumine tudo o que está ao seu redor. E para isso você precisa ser a imagem de Cristo. Para isso você precisa renunciar os visitamentos errados. Para isso você precisa deixar de lado as filosofias não cristãs. Para isso você precisa deixar de lado todas as coisas que são contrárias aos ensinamentos de Jesus. Seja um monte de Deus. Seja um monte de Deus. O mundo será eliminado. Terá um novo salvo da terra. O pago seja o nosso Senhor. O pago seja o Senhor. Amém.